Massa distância entre teoria e realidade é imensa. O Abel Ferreira trouxe boas ideias em termos de estratégia de tática, posse de bolas ou ofensivo, mas foram poucas vezes que essas ideias deram frutos dentro das quatro linhas do campo. Os resultados não foram os que os adeptos esperavam, nenhum espetáculo foi muito bom e pouco tempo depois começou a circular um rumor que as relações entre o treinador e os jogadores não foram muito boas. Todavia, o dinheiro investido, 2 milhões de euros, foi muito, por isso a administração decidiu oferecer-lhe uma oportunidade mais. Agora o Pau está no sexto lugar do campeonato, começou a temporada a perder no final da taça contra o Olympiacos, já tem perdido pontos dentro e fora da casa e todos dizem, pelo menos segundo a impressa grega, que depois do jogo de Pau contra os espanhóis de Granada para a Liga Europa, a passagem do Abel Ferreira pelo futebol grego chega no fim.